Chegou a hora, solta o som 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 em casa e se você não vai lá em casa e se você vai lá em casa e se você vai lá em casa é isso aí eu vou lá então você vai lá se você vai lá então você vai lá eu vou lá e aí se você vai lá você vai lá você vai lá eu vou lá olha só se você vai lá por isso mas não haverá mais chances em que você não vai ter mais chances em que você não vai ter mais chances em que você não vai ter mais chances que tudo isso é importante, como eles não conseguem fazer a mona, ou não, já são almas, pelas sehenções, mesmo que todos que vocês tenham gostado. tchau galera Chegou a hora, solta o som.